Antes de te botesira, atuarei o vídeo ainda, né? Cata-lua, clica like, komen ou subscribe no meu canal YouTube, ainda, né? Tenente-general Leranan Timur, se ela tolera membro NB, estraga patrimônio do Estado também considera crime. Chefe-Estado-Maior, general FFDTL, tenente-general Leranan Timur, membro valentil Força Defesa Timor-Leste, neberretam acidente durante processo de investigação, sei lá o relá, no comando, sei lá tolera membro estraga patrimônio do Estado também considera crime. Quando há desastres, é um processo de investigação, é que, por ignorância, por negligencia, por... 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 por exemplo, o responsável... Não há nada, mas não há nada. Bem-vindos, Ximenes, de Amém.